Transcrição e Legendas Pedro Negri Você não pode ser real Eu sou uma fada do dente Preciso de um dente pra voltar pra casa Ah, é, essa daqui é a Gwen Ela é legal Meu nome é Maxi Meus dentes já caíram tem um tempão O quê? Presa no mundo dos humanos Aposto que nada chega perto do mundo das fadas, né? Acho que eu gosto mais daqui Eu acho que eu não me encaixo muito lá A fadinha precisa de ajuda Você deveria ficar Eu não posso Porque se uma fada fica muito tempo no mundo dos humanos Ela se transforma em flor Para sempre Para voltar para casa Precisamos encontrar aquele portal Um portal antigo em uma árvore antiga Precisamos de coragem Se eu fosse um portal, onde eu me esconderia? Abaixe-se agora mesmo Amizade A transformação dela já começou Violeta? Vem, vamos achar aquela árvore E família Eu acho que a Maxi fugiu Eu sei onde ela foi A Fada do Dente Se fazendo de boba, né? Só que ninguém se faz de boba melhor do que eu Peraí Em breve nos cinemas Vem, vamos achar aquela árvore 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 Obrigado.